Na zona rural de Aimorés, uma pessoa foi presa por homicídio e outras três conduzidas para a delegacia por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Vários materiais ilícitos foram apreendidos durante a ação policial. A gente tá vendo a mesa cheia ali, né, de coisa. Como é que pode, né, pá? Fim de semana a gente prepara. Ah, vou passear, vou descansar. Mas tem umas pessoas que programam a maldade, né? É, mas a polícia tá de olho. Zona rural de Aimorés. É, Miguel, misericórdia. Boa tarde pra você. Essa é a informação. Nico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que começam a semana conosco aqui pelo Balanço Geral. Este caso vem de Conceição do Capim, que é distrito de Aimorés. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, testemunhas contaram que ouviram diversos disparos de arma de fogo, mas elas não souberam dizer quem é ou os responsáveis pelos tiros. Mas quando a polícia chegou à casa da vítima de 26 anos, encontrou que na varanda, bem na entrada, marcas de sangue. Porém, a vítima já havia sido socorrida para um hospital da cidade, mas entrou na unidade já sem vida. Depois disso, a polícia militar obteve informações de que após o crime, a companheira da vítima teria pedido à filha dela, no caso enteada da vítima, que recolhesse armas de fogo, munições e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas que estavam na residência. Portanto, a polícia militar também descobriu que a vítima morava no distrito há poucos meses. O boletim conta que a vítima veio da cidade de Colatina, corrido, como está descrito no BO, por disputas por tráfico de drogas. Mas quem vai contar outros detalhes para a gente é o sargento da polícia militar, Juliano Alves. Rapidamente, nós deslocamos para o distrito e após o trabalho incessante das equipes, nós conseguimos informações que a motivação dos homicídios estaria envolvida pela disputa pelo tráfico de drogas no distrito e rapidamente nós conseguimos localizar uma autora que teria na sua posse, uma mochila contena, duas armas de fogo, uma grande quantidade de drogas. Também prendemos aí um indivíduo que possivelmente participou aí na empreitada criminosa e deslocamos aí com os autores para a cidade de Moréz, para Regis e as devidas providências. Pois bem, Nico, a gente acabou de ouvir o sargento da PM, como foi dito, quatro pessoas foram presas, no caso, três pelo crime de tráfico de drogas e outra por suposta, né, por envolvimento na participação no crime. Essa pessoa que foi presa por homicídio, suspeita de homicídio, contou para a polícia que momentos antes tinha ido à casa da vítima pedir ajuda para levar um parente a um hospital. Ele disse ainda que chegou uma pessoa encapuzada, pediu para que todos ficassem em silêncio e efetuou vários disparos de arma de fogo, mas a versão dele não foi muito bem esclarecida. A polícia procura câmeras de segurança que ajudem a confirmar a versão dele. Por isso, ele foi preso como suspeito no crime. E outras três pessoas presas por tráfico de drogas, Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. É, versão só é uma versão, né? Essa versão tem que ter respaldo para que o delegado possa colocar isso lá no documento e transformar em uma coisa para ser investigada, né? Falar pode falar qualquer coisa, né? Mas tem que ter elementos comprobatórios, né? É assim que se fala. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.